É, com segurança, nós vai boxe pra Guara Municipal, Guara, pra Polícia Militar. Ali é um espaço de iniciação esportiva, é isso? É uma escola de... pra quem quer aprender, né? Tem a área de CIA, que é a de iniciação esporte, e tem a área complexa como um todo, que vai ser a área aberta, o público em geral. Fazer atividade física, o cooper... E se Deus quiser, a gente vai estar inaugurando no fevereiro ou março, a gente vai estar inaugurando. Nossa, tá legal demais ali. Vamos aproveitar esse inverno pra plantar todos, são dois campos de futebol, vamos plantar pra ter uma grama, beleza, iluminação que não tem, criar, fechar o campo de futebol, arbolizar, arbolizar, assim, então Renato, foi um ano muito promissor, um ano muito feliz pra todos nós. Cidade de Caxias, a gente melhorou e tem como melhorar mais e vai melhorar, porque a confiança que o povo deposita na gente só tem que ser trabalhada com forma de devolução em trabalho. Prefeito, a gente tem aqui a fala do deputado Adelmo Soares.